Gold Card TV. Se você entrou nesse vídeo e ainda tem dúvidas sobre o Gold Card TV, esse vídeo é pra você. Eu vou te falar toda a minha experiência com a Gold Card TV pra você tomar a melhor decisão. Na minha opinião, é sim o melhor aplicativo do mercado, só que tem coisas aqui que eu preciso te falar pra te entender. Muita gente ainda tem dúvida, né, da Gold Card TV. Em quantos aparelhos, já te digo que são quatro aparelhos. Mas qual o diferencial? Por que eu disse que é melhor? Pessoal, quando eu tava à procura de finalmente pagar tanta coisa, porque assim, cada filho quer uma programação. Aí tu vai lá pagar um, depois paga outro, daí quando tu vê, tu já tá pagando praticamente uma TV por assinatura que era o O na época. Além do valor ser muito alto, suporte nada. Pois é, então eu fiquei nessa busca aí por muito tempo. Um lugar que eu tivesse toda a programação e com acesso vitalício. Foi quando eu encontrei a Gold Card TV. Só que antes de continuar esse vídeo, eu preciso te dar um alerta muito importante. Devido ao sucesso da Gold Card TV, muita gente tem gostado dela. Tem sites enganosos promovendo como se fosse oficial e não é. Então preste atenção, pra te ter toda essa proclamação que eu vou relatar aqui pra você, tem que ser a própria Gold Card TV. Então eu tô deixando o site original pra você, é onde eu adquiri a minha. Aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas deixa eu te falar mais por que, então. Bom, a Gold Card TV supriu toda a necessidade aqui de casa. Sim, minha mãe quer novela. Os canais abertos estão aí, novela antiga, aqueles canais todos tem aqui. Bom, aí o namorado quer futebol. Os filhos, um quer desenho, outro quer filme, outro quer documentário e por aí vai. Então aqui dentro da Gold Card TV é programação que não acaba mais. Tem séries e filmes. Sabe aquelas séries que todo mundo fica comentando? Rapidamente já tá aqui também, né? Filmes, séries da Netflix, de outros aí que dizem que só tem lançamento. Então tá tudo num lugar só. Documentários, esporte. Bom, se é o caso daquele futebol, aqui tem aquele futebol e muito mais do que isso. Tem aquela programação de outro tipo de esporte que muita gente aí gosta de outro tipo de esporte. Todos aqueles canais que tu imagina que o pessoal diz que é bom, isso e aquilo. Não fica falando o nome aqui, né? Toda a programação tá aqui na Gold Card TV. E como eu disse, o custo-benefício da Gold Card TV é muito grande, tá? Outra coisa, se você precisar do suporte, eu precisei porque assim, eu queria ver se tinha um documentário que eu queria assistir. Eu procurei muito e não encontrei. Eu entrei em contato com eles e pra minha surpresa, eu fui respondida rapidamente. Eu sou do tempo que quando tinha TV por assinatura, era aquele baile das atendentes e pior que depois veio a tal da gravação, né? E espera, espera, espera. E o pior não é isso, ficar sem sinal, levar dias e dias aí para um técnico vir na tua casa e os teus filhos te enlouquecendo sem TV. Então, Gold Card TV é programação que não acaba mais, tudo num lugar só, tá? E vitalícia, com um valor bom que você nem imagina. Então, eu tô deixando pra vocês, só cuida aí aonde você vai adquirir o site original, abaixa na descrição e no primeiro comentário fixado. Até mais!